O que é isso? Isso é muito bom dia Pois é, tanta tecnologia É, cobra 10 cobra 20 dólares por cabeça e faz uns cada um As pessoas estão sempre passando A cada um A cada uma Ele se sabe que está rodando Ele se está conectando E as unidades Seu poquê A cada um E a terceira Ele no era Ele nos estica Ele teve uma